Nesta videoaula eu vou abordar um tema muito importante, muito cobrado em concursos públicos, na ObMap, em vestibulares e no Enem. Ok? Venha comigo! O tema desta videoaula é geometria espacial, conteúdo que é trabalhado no segundo ano do ensino médio, às vezes no terceiro, depende do planejamento de cada professor e de cada escola. E a competência diária na matriz de referência do Enem é 2, que é utilizar o conhecimento geométrico para realizar a leitura e a representação da realidade e agir sobre ela. E as habilidades abordadas são as seguintes. A habilidade 6, que é interpretar a localização e a movimentação de objetos no espaço tridimensional e sua representação no espaço bidimensional. A habilidade 8, resolver situação-problema que envolva conhecimentos geométricos de espaço e forma. E por último, a habilidade 9, que é utilizar conhecimentos geométricos de espaço e forma na seleção de argumentos propostos como solução de problemas do cotidiano. No Enem cai demais esses problemas envolvendo geometria espacial, geometria sólida. E veja que problema bacana que eu trouxe para a gente abordar essas habilidades. Prevenindo-se contra o período anual de seca, um agricultor pretende construir um reservatório fechado que acumule toda a água proveniente da chuva que cair no telhado de sua casa ao longo do período anual chuvoso. As ilustrações a seguir representam as dimensões da casa, a quantidade média mensal de chuva na região, em milímetros, e a forma do reservatório a ser construído. Então, aqui está o desenho da casa, o gráfico. E seria muito interessante que você desse uma pausa aí na videoaula e tentasse resolver o problema. Resolvendo, ótimo. Não resolvendo, solta a videoaula e acompanha a resolução, ok? Eu até tenho aqui em minha casa um reservatório, embora o meu seja cilíndrico. Depois, numa próxima videoaula, eu vou estar fazendo o cálculo desse reservatório, ok? Mas fique atento a essa informação, sabendo que 100 milímetros de chuva equivalem ao acúmulo de 100 litros de água em uma superfície plana horizontal de 1 metro quadrado. A profundidade P do reservatório deverá medir quanto? 4 metros, 5 metros, 6 metros, 7 metros ou 8 metros? Então, esse texto aqui, geralmente, ele é um texto informativo que a gente não precisa utilizar nos cálculos. Vamos aqui abrir um espaço para a resolução do problema. Inicialmente, a gente vai fazer uma interpretação do gráfico. Quanto de chuva que caiu? Vamos ver a pluviosidade aqui, olha. Em janeiro, choveu 100 milímetros. E como disse aqui que 100 milímetros equivale a 100 litros, então choveu 100 litros por metro quadrado. Em fevereiro, também choveu 100 litros, 100 milímetros. E em março, aumentou um pouco a chuva, foi para 300 milímetros, 300 litros por metro quadrado. Em abril, 100 litros por metro quadrado, 100 milímetros. Em maio, 50 litros, 50 milímetros. E aí, só foi chover em dezembro, mais 50 milímetros, 50 litros. O total, por metro quadrado, foi de quanto? 100, 200, com 300, 500, 600, 650, 700 litros por metro quadrado, ou 700 milímetros. Então, agora, vamos ver quanto que é a área de captação dessa chuva. Porque isso ocorreu em 1 metro quadrado. Olha, 100 milímetros de chuva equivalem ao acúmulo de 100 litros de água em uma superfície plana horizontal de 1 metro quadrado. Mas o telhado da casa tem muito mais. Então, desconsiderando aqui esse beral de cada uma das partes, né? Considerando só a área quadrada aqui da base da casa. Porque, embora esse telhado seja inclinado, a chuva que cai em cima equivale à área quadrada da casa, caso esse beral aqui não passe para fora da parede, ok? Então, nós temos aqui a casa que tem largura igual a 8 metros e comprimento igual a 10 metros. Então, a área de captação vai ser 8 metros vezes 10 metros, que dá 80 metros quadrados. E qual foi o volume de água captada? Veja que em 1 metro foi captado 700 litros. Então, basta você multiplicar 80 por 700, que quer dizer 700 litros em cada metro quadrado. Como são 80 metros quadrados, 8 vezes 7, 56, com 3 zeros aqui, 56 mil. E o reservatório precisa ter capacidade para armazenar 56 mil litros de água. Mas é importante fazer uma observação antes de calcular a dimensão P do reservatório. 1 metro cúbico tem capacidade para 1.000 litros. Se você construir uma caixa que tenha 1 metro de altura, 1 metro de largura e 1 metro de profundidade, as medidas internas, ela caberá exatamente 1.000 litros de água. Então, se 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros de água, 56 mil litros de água vai ocupar 56 metros cúbicos, ok? Então, P vai ser igual a 56 sobre 8. P vai ser 7. Quer dizer que se você colocar a altura de 7 metros nessa caixa d'água, largura de 4 metros e profundidade 2 metros, as medidas internas, ela vai caber exatamente 56 mil litros de água, que foi o que foi captado durante esse período considerado. Então, a alternativa correta é a letra D, de Deus. Espero que você tenha gostado dessa videoaula e o convido a se inscrever aí no canal para acompanhar, para assistir as próximas videoaulas, ok? Bons estudos e sucesso! ... Às Pf youim 5